Estamos aqui no Nari Bela Flor, onde está acontecendo exatamente uma manifestação São parentes, amigos do menino Alisson Ele que faleceu no dia 25 de outubro, lá no Seringal Cachoeira, vítima de afogamento E eles estão fazendo exatamente esse protesto para chamar atenção e também para trocar a diretora do colégio Segundo eles, a diretora tem culpa nessa situação Conversar aqui com o pai do Alisson, realmente é uma situação complicada Vocês estão fazendo essa reivindicação, tanto os moradores como os familiares É, justamente, é uma coisa muito difícil para nós A gente saber que foi um aviso, um convite, uma autorização para a gente assinar E lá não estava falando exatamente o que ia ter lá Que ia ter banho, lá não estava falando que tinha banho, não tinha açude, não tinha nada disso E aí, aconteceu o que aconteceu e eles não vieram nem avisar para a gente Eu fui saber já há quase seis horas da tarde Então é uma coisa muito difícil para a gente A mãe do Alisson realmente está sofrendo muito, com a perda do filho, realmente é uma situação complicada Vocês querem justiça? Com certeza, a gente quer justiça, porque meu filho foi para lá, eu entreguei meu filho para uma aula de campo Foi para um programa educativo Não foi para levar meu filho para lá para tomar banho E que nem eu ouvi falar que disse que lá tinha bebida, tinha caixa de som O pessoal estava bebendo, estava ouvindo música Se eu soubesse que ia ter música e bebida lá, eu não tinha deixado meu filho ir Porque meu filho não saía para canto nenhum assim se não fosse comigo ou com o pai dele E eu deixei meu filho ir para um programa educativo, para uma aula de campo Que não me falaram que ia ter banho, que ia ter açude Porque quando meu filho chegou em casa, ele falou Mãe, nós vamos para o Jarinau Eu falei, meu filho, para o Jarinau você não vai Porque o Jarinau, eu sei que o Jarinau tem açude, tem lugar de tomar banho Aí quando eu li o papel, era se ligar o Cachoeira E não tinha, não estava falando que eles iam tomar banho, que tinha açude fundo Não estava falando nada disso lá no papel Aí meu filhinho foi para lá e o meu filhinho voltou tendo um caixão E nem ninguém foi me avisar lá na minha casa Eu fiquei sabendo porque eu vim para cá para a escola às seis horas da tarde Desesperada, querendo saber a notícia do meu filho aqui Quando eu cheguei aqui na escola, um monte de gente olhando aqui Eu perguntava, cadê meu filho, cadê meu filho Sozinho, jogado pelas mãos dos outros Eu e o pai dele, que somos pais, que era para estar lá com ele Na hora que era para ir para o Rio Branco com ele Ninguém chamou a gente para ir Ele morreu às três horas da tarde, eu fiquei sabendo às seis da tarde Porque eu vim aqui na escola atrás Ninguém foi na minha casa me ligar E eu ainda pensava assim, se acontecer alguma coisa, eles me ligam Eles vêm me avisar Mas ninguém foi me avisar lá em casa Ninguém me ligou para me dizer que meu filho tinha morrido Porque eu não podia esconder a morte do meu filho Eu tinha que saber de qualquer jeito que meu filho já tinha morrido Não era para ter me avisado Mãe, seu filho morreu, foi assim, tudo bem Mas ninguém avisou nada para mim Eu fiquei sabendo aqui na escola porque eu vim atrás de saber aqui na escola Vocês querem retirada da diretora? É, eu quero, porque se for continuar o ano que vem Eu não vou deixar meus filhos virem para cá Porque aqui tem muita irresponsabilidade É muita falta de cuidado com as crianças Os meus filhos, quando o atender era vivo um dia Eles vieram para a aula Não teve ônibus para levar Eu pensava que o ônibus ia voltar E fiquei esperando Quando deu a hora deles chegar aqui Eles não chegaram, eu vim aqui Quando eu cheguei que não tinha ninguém nessa escola Meus filhos estavam na casa do Zezinho Foi lá pedir para o Zezinho deixar eles na nossa casa Eu trouxe e levei eles para casa Por que ninguém ligou e falou Seu filho está aqui, vem buscar aqui Não tem ninguém aqui para levar O ônibus não vai levar Vem buscar teus filhos Ninguém ligou para mim e vem buscar meus filhos Eu vim correndo atrás dele Cheguei aqui na escola e não tinha ninguém Fui lá para o Zezinho e eles estavam lá Vou conversar aqui com a Né Que é a mãe também de estudantes que estuda aqui na Luz Gonzaga da Rocha Pois é, eu liguei para ela no dia De pedir para ela não deixar meu filho entrar dentro d'água E quando o menino Alisson morreu Meu filho estava com cinco vezes que entrava dentro desse açude também Inclusive tinha cinco colegas que iam junto com eles E ela estava dentro d'água E não fez nada Ontem nós viemos aqui reclamar de tanta coisa errada Que está acontecendo nessa escola Porque não é só a morte do Alisson É outras coisas Está uma mal diretora com todo mundo Agora ultimamente está aí ela que não deixa eu mentir também Mal educada com todo mundo Não sabe receber ninguém A gente sabe de namoro o que está acontecendo aqui dentro dessa escola Frequentemente é briga Minha filha brigou aqui Machucou a cabeça aqui também O filho dela sexta-feira foi machucado aqui dentro Então é muita coisa errada que está acontecendo aqui dentro Além da morte do Alisson A gente vem já pedindo reunião Para fazer uma eleição para tirar ela Ninguém marca uma reunião com nós Ninguém dá satisfação de nada As coisas estão indo do jeito que eles aqui da direção querem Então a gente está pedindo Porque se eles não tomarem providência Essa manifestação aqui Esses pais que estão aqui Estão representando os outros que não puderam vir Porque foi em cima da hora que aconteceu Esse manifesto aqui E a gente vai fazer outro pior E o ano que vem Se não mudar a direção Estão aqui todos para responder E junto Que eu não estou mentindo aqui Que ninguém vai mandar os filhos o ano que vem para a escola Porque chega de tanta preocupação Porque a gente sabe que os filhos da gente saem vivos Mas não sabem se vai chegar vivos em casa de volta Nossa equipe de reportagem vai ouvir nesse exato momento A diretora da escola Luiz Gonzaga da Rocha A professora Bárbara Eu gostaria que a senhora falasse Realmente eles estão lhe acusando Dessa questão da morte do menino Como é que a senhora vê a situação? Bem, eu respeito o posicionamento de todos Porque nós vivemos um país democrático Mas eu queria dizer para vocês Que a escola Ela não age sozinha Ela é um coletivo Então assim A morte do Alisson A gente sente muito A escola sente muito Porque nós não levamos alunos Com o intuito de que isso acontecesse Por sinal Nós sentimos muito a morte do Alisson Que era um bom menino Um bom aluno E aí o que acontece A nossa escola trabalha De forma organizada Com o PDDE Com todas as evidências que podem acontecer A gente tem aqui documentada Então nós levamos esses alunos E aconteceu essa fatalidade Estão assim Mas eu não premeditei a morte do Alice Por sinal Tenho muito respeito E gostava muito dele Acontece que as pessoas estão se posicionando Não sei de que forma Respeito a posição de todos Mas que nós fomos Porque nós tínhamos um projeto com vida Pedimos a autorização dos pais Chamamos o curso de bombeiros Fizemos toda a cobertura Que poderíamos fazer E nós pegamos E levamos nossos alunos Mas aconteceu a fatalidade Mas não de forma premeditada Então assim Eu peço até desculpa A todos Mas que nós fizemos isso Dentro da escola Foi um coletivo Eu como gestora Articulei transporte Articulei comida Articulei O todo que um gestor pode articular Mas não premeditamos A morte do Alice Por sinal A gente sente muito A morte do Alice Porque estava na minha responsabilidade A escola Mas a gente não fez isso De forma premeditada A escola fez um todo E levamos alunos A gente nunca pensou dessa forma Por sinal Ainda hoje Eu estou doente Em função de sair Mas a gente age um todo Porque a resposta Cai toda sobre mim Mas isso foi num coletivo E aí a gente vai ver A análise A justiça Vai estar analisando E a gente vai ver Quem é que realmente São os culpados Ou de que forma é E vamos ver Dar força para a família Receber a denunciação A gente está do lado Da família sim A gente está do lado Das pessoas A gente está do lado Do que é certo Apesar de ter acontecido Essa fatalidade Na nossa gestão Mas nós estamos do lado De quem está certo Eu quero a justiça Por isso que eu estou aqui Fazendo meu trabalho Porque a escola precisa Que a gente preste conta Tem todos os recursos As pessoas acham que não Não, eu tenho que estar aqui Porque a gente tem Porque senão os outros alunos Que virão A gente não prestar conta direito A gente não recebe o repasse E vai sofrer um todo Não é só um Então por isso que nós estamos aqui Fazendo E aguardando a resposta O que será Eu estou preparada Estou com 30 anos de trabalho Tenho 15 meses de licença prêmia Né E aí Aguardamos Eu até estava falando Por que no final da minha carreira Aconteceu uma fatalidade dessa Quantas pessoas Mil Eu não sei nem quantas pessoas Já alfabetizaram a minha vida Então nós estamos assim Se posicionando dessa forma E estamos aqui E aí